Chegou a hora do quadro Conversando com o Doutor. Saiba tudo sobre halitose. É popularmente conhecida como mau hálito. Conversando com o Doutor, ele vai explicar mais pra gente. Já está no ar. Conversando com o Doutor. Oferecimento, Doutora Nara Brito. Ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Pois bem, meio-dia e vinte. Boa tarde ao Doutor Fernando Máximo, tudo bacana? Boa tarde a Dilson, boa tarde Carlinha, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Tudo ótimo, graças a Deus. Tema hoje, halitose, mais conhecido como mau hálito. É assim que se define a halitose mesmo ou tem mais alguma complexidade aí? Não, é só isso mesmo. A halitose é exatamente isso. Esse hálito mais carregado, com odor mais fétido, com cheiro ruim. É isso mesmo, é o popular bafo, né? O que nos preocupa e muitas das vezes acho que é o grande questionamento é o que causa ele, né? Muitas coisas são ditas, mas nem todas elas podem ser tidas como verdade absoluta, né? Isso mesmo, a grande maioria das vezes o que se tem são mitos, né? Que é coisa do estômago. Mas a principal causa está na boca. 90 a 95% das vezes que a pessoa tem mau hálito, o problema está dentro da cavidade oral. Ou é uma cárie, ou é uma gengivite, uma periodontite, ou um abscesso na boca. Geralmente relacionado a má higiene bucal, a pouca escovação, ao uso incorreto do fio dental. Então, 90 a 95% das vezes o problema está na boca. Entretanto, tem outros problemas de saúde que podem levar à hálitose, né? Mas um número bem pequeno de vezes. Por exemplo, é um câncer de estômago, um câncer do esôfago, a doença do refluxo, algumas obstruções intestinais que não deixam o trânsito do intestino funcionar normalmente, não deixam o alimento seguir seu caminho, podem causar hálitose. As sinusites, a pessoa que está com a crise de sinusite pode ter hálitose. Tonsilite, amidalite, faringite, algumas infecções na garganta, abscessos bucais, tudo isso pode levar. E tem algumas doenças que também podem, algumas doenças metabólicas, como por exemplo, o diabetes. O paciente que tem diabetes, que está descompensado, ele pode apresentar uma hálitose. Outras doenças que levam também, insuficiência renal, insuficiência hepática, tudo isso pode levar a um mau hálito ou hálitose. Também abscesso pulmonar, a pessoa que tem alguns problemas pulmonares podem ter. Mas isso, juntando tudo isso, só dá de 5 a 10%. De 90 a 95% dos problemas de hálitose, o problema, a causa, está dentro da boca. É um problema relacionado a dente, a cárie, a abscesso, a periodontite, gengivite e etc. Por que algumas pessoas, às vezes, falam assim, nossa, eu fico muito tempo sem me alimentar, já faz horas que eu não me alimento e eu estou sentindo que eu estou com mau hálito. Existe essa possibilidade de estar com o estômago vazio e... Existe sim, Carlinha, é uma verdade. Quando as pessoas acordam, quando a gente acorda de manhã, todo mundo está com o hálito carregado. Porque à noite a gente produz muito pouca saliva. Então a gente tem algumas criptazinhas, algumas fenestraçõezinhas ali na língua que acabam ficando um pouquinho de bactéria. Essas bactérias se proliferam, produzem gás, fermentam e dão essa hálitose. Quando a pessoa passa muito tempo sem comer, ocorre algo parecido. Ela diminui a produção de saliva também, quando fica muito tempo em jejum. E aí aquela saburrazinha, aquela sujeirinha que fica em cima da língua, as bactérias que estão ali começam a fermentar e começam a produzir um mau hálito. Quando a pessoa come, acaba de certa forma descamando um pouco daquilo ali, ela acaba engolindo aquelas bactérias fermentadas ali e passa um tempo com a melhora desse hálito. Depois, se fica muito tempo em jejum novamente, de novo vai começar a fermentar a bactéria em cima da língua ali, por causa das sujeirinhas, das criptas, dos buraquinhos que tem ali na língua, onde acumula o resto de alimentos e isso vai fazer com que a pessoa fique com a hálitose de novo. Então é uma verdade, tem um fundo de verdade. E o tratamento para esse tipo de mal, vamos dizer assim, é só mesmo o higiene ou tem alguma outra dica que o senhor pode deixar aí para que evite? Porque é constrangedor demais a gente conversar pertinho de uma pessoa que está com o hálito carregado. Extremamente constrangedor, causa problemas psicológicos, causa problemas financeiros, problemas conjugais. A pessoa tem dificuldade de arrumar emprego às vezes. Junto com essa pergunta da Carlinhos, eu queria que o senhor dissesse, a pessoa, ela não percebe? A grande maioria das vezes não percebe. Porque o próprio organismo dela, em nível de cérebro, se acostuma com aquele cheiro. E a maioria das pessoas que estão em volta tem dificuldade de falar. É muito ruim, é muito complicado você chegar para a pessoa e falar, você está com o mau hálito. Se não for uma pessoa bem próxima, que tenha coragem de falar, e aí eu falo para todo mundo, gente, tem que falar. Chega para a pessoa, discretamente, comenta. Porque a pessoa, às vezes, passa muitos anos da vida dela com mau hálito, não arruma um relacionamento, perde emprego, ou seja, perde dinheiro, é um problema socioeconômico, psicológico, uma série de problemas podem estar envolvidos, uma série de consequências podem estar envolvidas. Então, se alguém tiver alguém próximo que tem, seja no trabalho, na família, que tem halitose, fala. Pode ser o hálito que está carregado, procura um especialista, boa parte das pessoas vai acabar entendendo que aquilo é importante para ela e vai se tratar. E aí, respondendo a pergunta da Carlinha sobre tratamento. Como a grande maioria das vezes o problema está na boca, o ideal é procurar um dentista para ver se tem placa bacteriana, para ver se tem cárie, abscesso dentário, gengivite, etc. E tratar. E aí é importante, se for isso, prevenir. Evitar que aconteça outras vezes. Escovando bem os dentes, pelo menos três vezes ao dia. De jeito nenhum ir dormir sem escovar os dentes, porque à noite é onde há a maior proliferação bacteriana, então tem que escovar os dentes na hora de dormir. Usar o fio dental antes de escovar, se alimentou, vai lá, passa o fio dental, usa o enxaguante bucal. A principal ação preventiva é a higiene. É a higiene a principal, com certeza. Eu consigo identificar, o senhor falou que a pessoa se acostuma com aquilo. Quando eu sei que eu devo procurar um tratamento sobre essa questão, e se eu não estou sentindo, tem alguma técnica que eu posso, ou eu vou ter que perguntar para alguém mesmo? Tem algumas técnicas que as pessoas utilizam, populares? Ah, eu vou lamber o dorso da minha mão e depois vou cheirar. É muito comum também dar aquela baforada na própria mão. Abaí, deixa eu ver como é que está o bafão aqui. A outra tem a baforada na própria mão, só que... Dá para se ter um resultado aqui, mesmo sendo acostumado com... Não. Quando é algo esporádico, a pessoa consegue perceber. Agora, quando é algo já crônico, um, dois, cinco, dez anos com halitose, ela não vai perceber que o organismo dela já se acostumou. O cérebro já se acostumou com aquele cheiro. E aí, hoje em dia, tem alguns aparelhos que a gente pode comprar até pela internet, que eles dosam e graduam o seu mau hálito de um até quatro. Ah, quatro está o hálito muito forte, três está um hálito razoável e assim por diante. Então, existem aparelhos, que é o halitímetro, pode comprar aí pela internet, que não é tão caro, não é tão barato, mas assim, as pessoas acham que compensa comprar... Pela qualidade de vida, porque você vai mudar. ...o constrangimento, exatamente. Então, as pessoas acabam comprando. Então, tem essas formas populares e, hoje em dia, já tem um equipamento que pode dosar essa questão do mau hálito. O importante de tudo é que tem como você resolver o problema e aí você vai mudar radicalmente, né? Porque as pessoas, às vezes, não percebem, mas... Mas será por que eu não consigo me aproximar de ninguém, né? Exato. E cuidar também, porque, assim, às vezes a gente vai no dentista e precisa fazer alguma correção e tal, você acaba colocando um aparelho. Aí você pensa que está tudo certo, ah, não tem nenhuma cárie. Mas, na verdade, se o teu higiene não for bom, o que acontece? Você vai solucionar um problema ocasionando outro, porque acaba sendo um depósito de sujeira. Mas, sobre esses outros assuntos, o doutor continua conversando com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, está disponível nas redes sociais, né, doutor? Deixa eu só concluir. A questão da Carlinha perguntou o tratamento. Então, o tratamento, se for algum problema na boca, vai procurar o dentista, vai tratar, vai se higienizar melhor. Consultas frequentes ao dentista. Claro, existem outras causas que devem ser investigadas. 5 a 10% das vezes pode ser uma cetoacidose diabética, pode ser um abscesso pulmonar, pode ser uma insuficiência do fígado, insuficiência do rim. Isso tem que ser investigado e a causa principal deve ser tratada, que seja uma doença do refluxo, um câncer de esôfago. Procurou na boca, não encontrou nada, continua a investigação diagnóstica, porque pode ser a halitose, pode ser a consequência de uma doença grave. A maioria das vezes, o problema é na boca, nos dentes, na gengiva. Entretanto, pode não ser. Pode ser, inclusive, uma doença grave. Fique bem claro, tem solução e você tem que buscar resolver, né? Exatamente. Doutor, continua conversando com os nossos telespectadores, pelo WhatsApp, pelo e-mail? WhatsApp 9, 81306504, 9, 81306504, ou pelo Instagram, Fernando Máximo 007. Muito obrigado pela vinda, doutor. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Um abraço a todos. Conversando com o doutor vai estar de volta na próxima semana. E você? Você conhece alguém que sofre de incontinência urinária ou tem secura vaginal? A doutora Nara Brito trouxe uma novidade de tratamento para ajuvenescimento vaginal com uma técnica que é indolor e que dispensa anestesia. Olha só esse recado. Bom, hoje a gente está aqui com a doutora Nara. A doutora Nara vai explicar pra gente, doutora, quais são os benefícios do procedimento estético feito através do laser? Nossa, são inúmeros os benefícios. O laser, o paciente não sente dor, não tem corte. A recuperação é praticamente imediata, porque a paciente sai do consultório, faz as suas atividades diárias normais, não tem restrição nenhuma. Doutora, e quais são os procedimentos que são realizados com essa máquina exclusivamente e a base do laser? Olha, a gente tem o trabalho principalmente com pacientes na perimenopausa ou no primatério, que tem ressecamento vaginal, que tem problema de dor. Só que tem meninas mais novas também, por uso de algumas medicações ou pelo próprio organismo, que sentem secura vaginal, dor a urinar, incontinência. É bem indicado nas pacientes que precisam fazer terapia de reposição hormonal, sofrem com a falta do hormônio, só que não podem tomar ou não querem tomar o hormônio. Então a gente consegue trabalhar muito bem o laser, ele responde bacana mesmo. O telefone de contato é 9-9902-5828 e o endereço é aqui na clínica Salutem. Então não perca tempo, quebra esse tabu, o telefone e o endereço certinho aqui no vídeo, eles estão esperando por você. Conversando com o doutor. Oferecimento, doutora Nara Brito. Ginecologista e obstetra. Para você, mulher.